Produzir esses conteúdos aqui são super legais. Conhecer novas pessoas, novas histórias. E quando nós temos convidados, mulher, ou seja, as nossas convidadas, fica um papo ainda mais legal, principalmente para conhecer detalhes dessa linda trajetória que nós vamos conhecer agora da minha convidada, Juliana Pivari. Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Renato. Obrigada. Adorei o convite. Ótimo estar aqui com você. Grandes papos. Vamos lembrar de histórias, vamos falar um pouquinho de carreira, vamos falar de pessoas, de cyber, mas vamos começar falando um pouquinho sobre valores familiares, infância, boas lembranças que a gente traz dessa época, Ju? Bora. E aí, como que é, o que vem na sua cabeça da infância? Olha, me vem muito a família. Eu tive uma infância bem simples, mas regada de muitos momentos em família. Então eu tenho uma proximidade absurda com minha mãe, com meus pais, com as minhas irmãs. Então quando você me fala de infância, eu venho lembranças da gente, seja indo para o sítio, ou indo para a casa da avó, ou curtindo o momento entre família. Então acho que é um pouco da minha veia ali de, é muito importante para mim, é uma coisa que formou totalmente as coisas, o que eu sou e do que eu levo em consideração hoje de valor. Que bacana. Valores, né, Juliana? É isso que a gente fala tanto hoje. A importância de termos valores bem fundamentados, que criam tudo a base que nós seremos, ou somos, como profissional, como pais, como filhos, como amigos e tudo mais. Ju, momento que você teve a primeira oportunidade com o computador. Como que foi a sua primeira experiência ali, ainda na infância, né, com o computador? Você teve acesso ainda, pequena? Eu tive, eu já tinha acho que uns 11 anos, aquele computador já mais antigo, né, bege, quadradinho, internet de escada, com os caixinhos fazendo barulho absurdo. Meu pai já trabalhava já em uma empresa e ele acabou ganhando o computador na época. E aí a gente acessava ali, tinha joguinho, né, pra fazer o básico, na verdade, videoquê. Era uma brincadeira entre família também. Então, meu primeiro contato foi esse. Ô, Ju, e aquela coisa, né, acessos rudimentares, um computador basicão, com sistema operacional básico, internet ainda com muito pouco conteúdo, né? Você tem lembrança do que você fazia ali no computador, já buscando conexão com internet, Ju? Olha, Renato, muito pouco, assim, desse primeiro contato, né? Depois acabei que, meu pai teve uma lan house, então eu acabei tendo depois contato, trabalhei com ele. Mas no começo ali, pra mim, era muito mais a brincadeira, era muito mais o buscar a diversão entre família, do que efetivamente buscar informação ou pesquisar na infância, sabe? Juliana, nós viemos de uma época que começar a trabalhar cedo era uma virtude, era uma coisa super legal, né? Mas falar de carreira e saber o que a gente iria fazer no futuro era sempre uma grande incógnita, né? Ah, eu não sei, vamos lá. Como que foi o início dos estudos e a preparação ali pra carreira a qual você tem hoje? Legal. Ó, vou compartilhar com você que eu queria ser veterinária, na verdade. É mesmo? Na infância eu dizia isso, depois que eu comecei a crescer eu percebi que não era isso que eu queria. Tá. Mas foi um pouco do incentivo do meu pai. Meu pai me colocou num curso de montagem e manutenção de computadores, de hardware e redes. Olha só. Já com essa visão de que ia aumentar um pouco tecnologia. E aí ele, como empreendedor, que teve vários negócios, abriu uma lan house onde eu e minhas irmãs trabalhávamos também. Então, junto um pouco, né? O estudo ali, o primeiro estudo foi isso. E aí a gente começou a montar os computadores da lan house e trabalhar ali na implementação do primeiro sistema da lan house mesmo. E aí eu comecei a estudar dessa forma. Depois eu acabei optando por fazer uma faculdade de tecnologia também. Mas até então eu não tinha muita visibilidade de tudo que tinha dentro de TI, quem dirá, de segurança. Segurança ainda, mesmo depois da faculdade, eu vou saber de segurança depois já estudando na faculdade. Ju, vamos explicar o que era uma lan house no início dos anos 2000? O porquê que havia um business chamado lan house? Você explica? Sim. Por favor. Os computadores eram extremamente caros. Caríssimos, né? As pessoas tinham pouco recurso, além dos links de internet. Os celulares não eram esses smartphones que a gente tem hoje. E havia uma demanda, inclusive, de um pouco de falta de alfabetização digital, porque as pessoas não conseguiam criar seus próprios currículos. Então, tinha todo esse serviço, além de ter os computadores para a pessoa mesmo fazer as suas atividades. O filho fazer as pesquisas de trabalho em casa, a pessoa ir procurar o emprego, tinha ali a nível de, olha, digita aqui, cria um currículo. Uma pessoa que nunca teve um currículo. Então, cria um currículo para mim. Então, esses serviços eram feitos. Ou baixar músicas para os MP3, ou para gravar em CD, mandar fax. A gente também tinha fax lá para poder mandar. Então, a lan house era um negócio que era muito de inclusão, quer queira, quer não. As pessoas pagavam por um tempo, saia muito mais barato do que comprar um computador, que não era, o custo não era baixo. Hoje a gente sabe que popularizou um pouco mais. Não é ainda todo mundo que consegue ter o acesso, mas era muito menor a quantidade de pessoas que tinham o acesso. Que legal. Você lembrou algo muito bacana, ainda presente nas cidades pequenas, né? Mas hoje, talvez um pouco menos, já com, principalmente, a popularização dos celulares, dos smartphones, né? É. Juliana, então, experiência do trabalho, seu pai um grande promotor de tudo isso, né? Dos filhos, de conectar, de trabalho. Vem o momento de você investir nos seus estudos, na sua formação. Quais foram as escolhas? Eu comecei uma faculdade de sistemas da informação, eu fiz até o quinto semestre, eu engravidei. No meio da faculdade, eu tranquei a faculdade, aí comecei o estágio, estava começando o estágio, engravidei, tranquei a faculdade. E aí, como eu comecei o estágio de segurança, eu decidi trocar por um curso de um tecnólogo de segurança. Então, eu fiz aqueles primeiros anos de sistemas, fui para a faculdade de segurança da informação, para ser mais rápido, né? Eu falei, olha, agora eu preciso ganhar mais tempo, né? Ser mais célebre, para ir para conhecimento mais específico. Depois, eu fiz um MBA em gestão de segurança também. E comecei uma faculdade de security officer, uma pós também de security officer. E aí, vão os cursos técnicos, que eu acho que são super relevantes, né? Então, eu fiz auditor líder da ISO de continuidade de negócios, fiz alguns outros cursos técnicos para a formação. Mas, como eu comecei já sendo estagiária de segurança, quando eu migrei para a área de tecnologia, eu busquei sempre me aprofundar especificamente em segurança. Que bacana. Ou seja, estudando sempre, o que já estudou, o que vai por vir, é uma vida sempre de busca de conhecimento. E não dá para parar, né, Ju? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é incrível, né? Eu acho ótimo. Eu acho que hoje a gente tem muito mais fonte. Você falou de lá no começo, né, o que eu buscava nos computadores. Eu usava balsa, né? Eu tinha coleção da balsa para pesquisar conteúdo. Então, eu já gostava de informação. Hoje, a informação está muito mais facilitada. Os modelos de treinamento, de cursos, de formação. Então, existe muita coisa, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente continuar se atualizando, conversando também. Eu acho que a troca, né, entre profissionais, o networking faz total diferença. E forma isso também. Isso faz parte da nossa formação. Juliana, então, época da faculdade, você viveu a maternidade, que é um dom maravilhoso. Ainda muito cedo, né? Minha mãe também nos teve muito cedo. E aí vem aquele momento de lutar, né? Família, de conquistar. Eu vejo que a sua trajetória é uma trajetória que nada foi fácil. Tudo foi muito conquistado, né? Muita luta. E eu queria que você falasse um pouquinho do início de carreira, né? Pós aí, talvez, a maternidade, né? O aprendizado inicial. E um pouquinho de mulher em cyber. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. A minha carreira começa um pouquinho antes de ter ir, trabalhando lá no land house do meu pai, né? Depois da land house do meu pai, pra pagar a faculdade, eu fui começar a trabalhar como operadora de call center. Eu trabalhei um bom tempo como operadora de call center, que é muito engraçado, que era algo que eu vi aqui, ah, eu não vou fazer, mas foi algo que me entregou muita coisa e me possibilitou pagar a minha faculdade. É muito, na hora que você vê na prática, quanto isso pode te ajudar e agregar. Eu tive um lance de decisão, quando eu estava trabalhando com o call center, eu virei supervisor ali muito rapidamente. E eu estava fazendo faculdade e eu tinha que migrar pra um estágio de tecnologia, porque em algum momento eu precisava. Eu já estava no terceiro ano da faculdade ali e eu precisava começar. Então, acho que esse já foi um momento, um marco bastante difícil no começo da carreira, porque eu saía de um salário e uma bonificação que já estava bastante interessante, principalmente pra idade que eu tinha, pra um salário de estágio que era bem menor, né? Então, eu comecei a trabalhar como estagiária de segurança. Eu descobri a minha gravidez, eu ainda estava no estágio, eu tinha acabado de receber a proposta. Eu fui estagiária durante cinco meses e eu recebi a proposta de uma promoção pra analista júnior. E nesse momento eu descobri que eu estava grávida. Então, foi um momento bastante, assim, de decisão de o que eu quero pra minha vida efetivamente, né? Porque eu ouvi na época, e aí pega um pouco da mulher em cyber, mulher em tecnologia, mulheres no mercado de trabalho. Eu ouvi na época, eu tive minha filha com 19 anos, que eu tenha acabado com a minha carreira por aquele ato, por um líder na época, né? Era o meu primeiro emprego dentro da área. Eu tinha 19 anos e alguém, em algum momento, decidiu decretar que a minha carreira tinha acabado, né? E era algo que tinha acabado de começar. Então, pra mim, de alguma forma, foi um incentivo. Depois eu encontrei esse líder em outras oportunidades, ele me chamou pra trabalhar novamente com ele, muito orgulhoso da trajetória que eu tinha seguido, mas foi bastante desafiador. Mas minha filha foi meio que um incentivo. Falei, agora eu preciso... eu tenho alguém que depende de mim, não dá mais. E é uma menina também. Então, eu tenho muito essa missão de abrir portas. E aí entra um pouco do mulheres em cyber e mulheres em tecnologia. A gente tem muito pouco ainda, né? Acho que tem crescido, aumentou. O número de TI aumentou mais. Acho que de cyber tem crescido, mas ainda é muito baixo. Eu tive algumas experiências excelentes com líderes, tanto homens quanto mulheres. É muito doido o medo que a gente vive, né? Sendo mulher ali na área. Quando eu engravidei da minha filha, eu tinha medo do julgamento ali, porque minha líder, na época, não tinha filhos. Então, eu imaginava, ela não vai entender, né? Que eu tô grávida, ela não gosta muito. Eu não sabia nem do porquê que ela não tinha filhos nem nada, mas eu já criei aquele receio. Eu tive outras experiências também que eu fui julgada já de início por ser mulher. E, ah, você tem filhos, você pretende ter outros filhos? Quando você pretende ter outros filhos no momento de uma entrevista, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir portas. Eu sou um pouco... Eu me disponho a falar, a comunicar. Eu participo de uma ONG também que a gente fala sobre formação de pessoas exatamente para mostrar que é possível. Então, eu acho que essa iniciativa aqui é excelente, porque abre um pouco a visão, sabe? Eu não tive muitas líderes mulheres ali em toda a carreira. Eu tive duas líderes mulheres que me ajudaram a ver que realmente, olha, dá. Ela tá ali. Mas quando a gente olha no universo geral, é muito pouco. Então, eu acho que é extremamente importante a gente falar, meio que ser embaixadora da coisa e abrindo portas e dando a mão, puxa aqui, empurra ali, para a gente conseguir melhorar ainda mais o mercado. Que bacana. Juliana, então, a sua querida filha trouxe essa garra, essa energia de vencer, de passar por todas as barreiras, né? E aí vem aquele momento de construir uma carreira, né? Importante dizer aqui, de um estágio, de um estágio que te habilita ao início de uma jornada, né? O que foi essa jornada? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Ju? Porque a gente desmistifica a conversa, né? Então, como que foi a... Poxa, a Juliana hoje é uma referência no mercado, né? Ou seja, em cyber, o quanto que você ajuda a levar esse diálogo nos eventos, nas palestras, com o seu time, né? Então, se você puder falar um pouquinho, né? Depois do estágio, como que foi até os tempos de hoje, Ju? Por favor. Legal. Bom, eu comecei já estagiando em segurança e eu acho que é até bastante curioso, eu tenho, inclusive, muito orgulho disso, que assim que eu comecei o estágio, que era o meu primeiro trabalho em segurança, o meu mentor saiu da empresa e deu abandono de emprego, nunca mais voltou, e aí eu era a estagiária que era responsável pela área de segurança. E eu tenho muito comigo de que a gente tem que se expor e que a possibilidade é dar muito certo ou dar muito errado, mas eu, geralmente, estou disposta a fazer dar muito certo. Então, eu ia lá na porta do nosso superintendente e falei, o que dá para fazer hoje, né? E aí eu passei ainda ali, de estagiário para o Júnior, para uma certificação da 27 mil, trazendo todos os times ali, puxando, e eu era a pessoa de segurança da empresa, a estagiária. Então, foi um desafio super legal, mas acho que me ajudou muito a ter coragem de fazer as coisas. Coragem. Eu fiquei nessa empresa durante dois anos e meio, e aí uma líder que trabalhou comigo nessa empresa foi para uma outra empresa e falou, Ju, eu tenho aqui uma vaga, eu era júnior ainda nessa empresa, de pleno, mas eu preciso que você tenha conhecimentos específicos de plano de continuidade de negócio e resposta a incidentes, que não eram coisas que eu fazia na outra empresa. Ela falou, eu vou abrir essa vaga, deve levar um mês, se você quiser participar, eu vou te indicar aqui, mas estuda. Uau. E aí foi exatamente isso, falou, nosso diretor vai te entrevistar, é realmente necessário esses conhecimentos, mesmo que para pleno você precisa já ter base, estude. E aí foi o que eu fiz naquele mês. Um mês você se dedicou total. Exatamente. Falei, eu não sei nada, talvez, de continuidade de negócios aprofundado, mas aí eu falei, é isso que eu preciso saber, e eu acredito nessa pessoa e acredito nessa possibilidade. Então eu estudei bastante, e aí fiz as entrevistas, participei ali da concorrência do processo seletivo e passei. Passou. Passei para esse outro desafio. Então eu comecei lá com temas diferentes do que eu fazia primeiro, então eu acho que a grande graça de segurança é isso, né? A gente tem várias matérias. Então se você não se identifica em uma, tem outras várias possibilidades. E eu tive a oportunidade de trabalho em trabalho, aprender um pouco de cada disso, de mergulhar em temas diferentes. Então lá como estagiária eu tinha uma função, nessa de analista pleno eu tive uma outra, e aí conforme eu fui mudando o time, ali eu fui ganhando outras atribuições. Então eu falava de resposta a incidentes, a gente cuidava de DLP, cuidava, auxiliava no plano de continuidade de negócio e comecei a fazer cursos específicos sobre isso. Então eu acho que quando a gente tem uma oportunidade, a gente também tem que estar preparado. Não é sorte, né? É preparo. Então as coisas acontecem, se você estiver preparado, ótimo. Então estejam preparados, eu acho que é o grande lance. Eu fiquei pouco tempo nessa empresa, e aí vem um marco que eu acho que é muito bacana, que eu passei a não concordar, e foi a primeira vez que eu entendi como profissional, um pouquinho de maturidade, que eu podia dizer não para uma empresa. Já não combinava mais comigo, eu já não acreditava na forma com que estava sendo desempenhado ali, e aí vem de uma cultura de muita simplicidade, de que você fica no emprego anos, que você não pode sujar a sua carteira saindo rápido, de uma companhia. Então eu tinha um peso muito, principalmente dos meus pais, e aí eu saí com 11 meses dessa companhia, porque eu não acreditava que aquilo ia agregar mais, o que eu estava fazendo era realmente relevante para o negócio, enfim. Então eu saí de lá, fui trabalhar em um outro lugar como pleno ainda, e aí nessa empresa eu fiquei mais uns quatro anos, quatro anos, quatro anos e meio. E aí de novo, totalmente diferente, um negócio diferente, eu gosto que eu trabalhei em segmentos diferentes, então eu trabalhei em birô de crédito no início, depois eu fui para uma provedora de serviços de tecnologia, depois eu fui para uma administradora de planos de saúde, então são negócios totalmente diferentes, que me fizeram ter visões absurdas, além de ter visões diferentes dos processos. Nessa empresa eu tive uma super oportunidade de começar a liderança de time, então eu entrei como pleno ali, fiquei de informar o tech lead, e eu acho que esse é um ponto também super importante para as pessoas, de que se você quer algo, se você quer progredir, se você quer uma nova cadeira, você tem que estar disposto a sentar naquela cadeira antes mesmo de sentar. De se esforçar mais, de entregar o que aquela próxima cadeira já precisava, e aí eu fiquei, eu fui promovida para sênior, com um ano de trabalho ali, depois eu tive uma promoção para especialista, eu tinha a responsabilidade do tech lead, mas tinha o cargo de especialista ali, para mim estava tudo bem, sabe, a gente precisa trabalhar, estamos desempenhando o papel e vamos embora. Então ali eu tive a oportunidade de liderar, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que tinha sido minha professora, então foi muito bom assim, porque ela me ensinou em algum momento, e depois eu tive a oportunidade de contratá-la para trabalhar no time, então eu estrei um pouco no momento da entrevista, falei, como eu entrevisto minha professora? Não é? É uma coisa assim, diferente. É legal isso. Mas é muito legal, e aí a gente viu que a gente era par, e que a gente ia agregar muito, tanto para um lado quanto para o outro, eu acredito que a gente aprende com todo mundo, e aprende o tempo todo. Então foi assim, uma relação super boa. E aí eu saí de lá, voltei, fiz um projeto menor ali, saí de lá então como especialista, já com uma abordagem, com uma bagagem muito maior, e fui fazer um projeto que durou três meses, num provedor, e tive a oportunidade de uma nova vaga, participei de um processo seletivo, mas a vaga era para sênior. E eu já estava como especialista na anterior. Foi muito conflituoso para mim aceitar. E é muito engraçado que eu passei por algo semelhante, quando eu estava vindo agora, para a CIMED ali no momento de concorrência de vaga, mas eu olhei para aquilo e fiquei pensando qual o motivo pelo qual eu não aceitaria aquela vaga, onde minha remuneração inclusive seria melhor do que era quando eu era especialista, mas eu fiquei com medo do julgamento do próximo. Eu fiquei com medo de atualizar o LinkedIn. E olha, era especialista, agora ela é sênior, ela diminuiu, ela regrediu. Mas olhando para o escopo, era algo que me ia fazer crescer absurdamente. E aí depois de refletir um pouco, eu falei, eu vou dar dois passos para trás, para dar três para frente e está tudo bem. E aí comecei a jornada ali na Alpargatas. Fiquei quatro anos na empresa, foi onde eu tive o meu primeiro cargo de gerente. Então eu dei aquele passo para trás para ser sênior, e aí eu virei gerente. Então eu já não passei mais por coordenador, porque eu já tinha o expertise, eu já tinha o conhecimento e consegui demonstrar ali, de alguma forma, que eu estava preparada para a cadeira de gerente. Então agora eu estou na CIMED, como gestora também, como gerente da área. E foi um pouco de tudo isso. Foi uma carreira pautada muito com coragem, eu acho que é o encarar o... Poxa, não tenho líder, tudo bem. A gente precisa fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho. Ah, eu não tenho conhecimento específico sobre tudo isso. Vou estudar, eu vou me preparar para estar pronta, vou conversar com as pessoas e trabalhar muito em colaboração. Então quando eu era estagiária, eu juntei ali com o pessoal de infraestrutura, de colaboração, quem estava perto ali, eu grudava e aprendia alguma coisa com essas pessoas. Eu acredito muito nesse modelo ainda hoje. Então, com relação com as áreas, com os pares e com pessoas da área mesmo fora da empresa, eu acho que me ajudaram muito dentro da carreira. Que jornada incrível. Obrigada. Ter coragem, se apresentar, se desafiar, confiar em você mesmo, trabalhar em equipe, né? Ou seja, dar o melhor de fato que você pode em tudo na vida. Uma grande lição de vida, né? Que bonito você colocar isso, Ju, de uma forma tão bonita, né? Tão particular em alguns momentos de reflexão, de pergunta a você mesmo, né? E mostra a grandeza que você é, né, Ju? Como pessoa, a humildade, um passo para trás, para me habilitar para um mundo maravilhoso. Isso mostra, Juliana Pivari, né? O porquê de muitas coisas. Eu acho que é importante a gente compartilhar, porque certamente tem várias pessoas com essa mesma dúvida, ou com essa mesma insegurança, né? E a gente não está tão à vontade, às vezes, de falar, ou a gente não reconhece, a gente vê de fora a carreira do outro, e fala, poxa, foi uma carreira meteórica, que eu participei de uma entrevista, quando eu fui entrar na Alpargatas, e aí o gestor, na época, falou assim, você é meio viciada em promoção. Eu falei, isso é ruim, isso é bom, né? O que ele quer me dizer com isso? Ele falou, talvez eu não tenha esse tempo, eu não consiga tão rápido. Eu falei, não é sobrevisto em promoção, eu estou me preparando o tempo inteiro. Não é porque eu viciei em promoção, eu viciei para estar preparada para o próximo passo, para entregar para a empresa o meu melhor, e as coisas vão acontecendo. Eu falei, tudo bem, não tem uma questão de tempo, eu vou investir aqui, vou entregar a mesma coisa que eu trabalhei nas outras empresas, e a coisa vai fluir. E fluiu, efetivamente. Muito legal. João, queria te fazer uma pergunta aqui, muito voltada para as novas gerações. Tenta imaginar nessa pergunta, uma menina com 17 anos de idade, buscando respostas, inspirações, para uma tomada de decisão de qual o caminho que ela quer seguir. Tecnologia é uma coisa que brilha muito, cyber é uma coisa que brilha muito, e ela quer construir uma carreira como a sua. Qual mensagem, quais dicas, o que você diria para uma menina te abordando e te perguntando sobre isso? Vale a pena uma carreira em TI, em cyber, Ju? Ah, super vale a pena. Eu sou apaixonada. Eu gosto demais. Eu saio muito satisfeita. Acho que eu tenho um propósito, segurança entrega um propósito muito legal, que combina com o propósito do que eu acredito. Então, eu diria, super vale a pena, invista, se reconheça. Acho que se conecte com um propósito que você vai ver que vale a pena. Agora, como dica, eu falaria, tenha coragem, se prepare, estude, busque cursos técnicos, grupos mesmo, de formação, hoje a gente tem vários grupos de incentivo de estudo de mulheres também, de formação, de tecnologia, mas não só aí, se mescle realmente. Eu acho que para a gente crescer o número de mulheres em tecnologia, hoje a gente tem muitos homens dentro das cadeiras de gestão ou de formação. É uma obrigatoriedade também dos homens incentivarem a isso e comprarem essa ideia. Então, eu acho que as mulheres, elas estão mais unidas, puxando ali uma mão da outra. Então, tem vários grupos de formação que podem ajudar, incentivar, mas seja corajosa, se esforce, estude, mas se divirta também no meio do caminho, porque é extremamente importante para que as coisas consigam acontecer de uma forma mais leve e fluida, porque vai fluir. Mas, às vezes, a gente não tem o caminho inteiro. A gente precisa dar o passo para o caminho abrir. Então, dê o passo. Aprenda, recalcula a rota. Eu acho que a gente tem que ser adaptável, sabe? A gente, dentro de cyber mesmo, dentro de segurança, tem várias matérias. E talvez eu não gostei de uma, mas eu vou gostar muito de outra. E aí, no começo, é bom exatamente por isso. Converse com pessoas da área, fale, conheça, participe de fóruns, escute. Vai adicionar ali o pessoal do LinkedIn. Eu recebo, às vezes, alguns acionamentos falando poxa, você poderia me dar alguma orientação? O que você acha? Eu vou para aqui, vou para ali. Eu acho que a gente não consegue dar uma direção, mas mostrar a possibilidade. Então, procure essas pessoas, veja referências, acompanhe. Procure também meio que uma ajuda, sabe? De direção e se joga. É isso aí. E vai, sem medo. Vai. E se tiver medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né, Ju? Essa é a frase da Juliana Pivari. Ju, é notório que nós estamos vivendo um momento brilhante de muitas tecnologias, principalmente com tudo que nós experimentamos durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, né, ressignificou muita coisa, abriu outros diálogos, e um desses grandes diálogos é cyber. Eu queria tentar produzir alguns insights aqui com você da importância dos líderes de cyber, né, conseguirem traduzir, né, uma conversa cyber para o negócio, cyber para a continuidade desses negócios, principalmente viabilizando as tecnologias e as transformações com segurança, e até poder chegar, obviamente, num diálogo com o conselho da companhia, com os acionistas da companhia. Como que você tem trabalhado isso? Como que você tem aberto esses diálogos, principalmente com as áreas de negócio e os acionistas? Falando em gestão de riscos. Eu acho que risco é um termo que você não precisa ser de tecnologia, porque risco não é de tecnologia, necessariamente. Então o termo risco, tem o risco financeiro, tem o risco legal, então os executivos já estão, de alguma forma, adaptados ao ouvir sobre risco. E aí eu acho que o grande desafio é o líder de segurança conseguir traduzir isso. Acho que já foi o tempo que a gente falava sobre ferramentas. a gente precisa falar de segurança para processos de negócio. Eu preciso entender o que aquilo representa no meu negócio, o quanto cresce, o quanto diminui, qual é o risco que eu estou mitigando. Então o que eu tenho feito é cada vez mais estar próximo do negócio para entender para que direção a gente está indo. Ah, legal, para aquela direção. O que eu preciso fazer para habilitar o negócio a chegar naquele caminho ali? Porque eu acho que é um ponto nosso também, a gente trabalhar como habilitador. Não é mais aquela segurança do não, sendo que a gente vai ainda sim falar os não, vai fazer os bloqueios necessários, mas eu acho que a flexibilidade está muito perto do negócio. Falando sobre o que é o risco do negócio, é o que a gente precisa fazer para conseguir converter, para que a gente consiga falar em todos os níveis. Então quando eu falo sobre segurança, hoje, na empresa onde eu estou, a gente fala muito sobre marca. Eu preciso falar de segurança para a marca? É isso que importa muito também para o meu negócio. Então de que forma eu transformo aquele meu serviço de thread intelligence, de take down? Eu não preciso falar esses termos, mas eu preciso falar que eu estou protegendo a marca e de que forma isso representa ou como nos protege. Então o que eu tenho feito é exatamente isso, transformado um pouco e criado o caso de uso. De, olha, aquela vulnerabilidade, ao invés de eu falar da vulnerabilidade, o que isso representa? Poxa, a gente consegue executar uma fraude ou a gente consegue proteger de uma ou outra forma? De que forma a gente mitiga o risco que a gente não vai zerar? Às vezes é um risco assumido, mas é importante a gente listar aquele risco para que os responsáveis, os executivos que têm que decidir pela empresa estejam cientes daquele risco. Então tem funcionado, assim, para mim falar sobre risco e tentar, assim, o mínimo do nome da tecnologia e o máximo de o quanto isso representa, de mitigação de risco ou de algum retorno para o negócio. Muito legal. Ju, é claro que nós somos apaixonados por o que fazemos. Se não for apaixonado, é uma profissão que não vale a pena porque é estressante, dá problema, vira noite, é complicado. Então fazer isso com alegria fica muito mais legal. E o que você gosta de fazer além de trabalhar, ter essa alegria de trabalhar a cultura das pessoas em cyber? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer aos finais de semana? Eu, além de curtir ele de qualquer forma com as minhas filhas, que eu venho duas meninas, eu gosto muito de dançar, então eu faço aula de dança e faço aula de poliesporte, que também é algo que me faz sentir a força, sair um pouco dos pensamentos, deixar cansado fisicamente, sabe? Sair do esforço mental da semana ali e desconectar um pouco. Que legal. Juliana Pivari, que bate-papo sensacional. Obrigado pela generosa contribuição que você deixa nessa conversa, né? Super importante isso que você fez aqui com muita coragem, que é abrir um diálogo verdadeiro, uma história vivida por você, com os trancos e barrancos, com os acertos e com os erros, é uma história linda, né? E você é merecedora, né? Por todo esse carinho, né? Que os seus pares têm por você, por tudo que você tem construído junto e que nós sigamos essa longa jornada da vida. Parabéns pela sua jornada. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Parabéns. Valeu. Aê! Show de bola.